E aí, Paulão? Estamos juntos aí Chique, né? Você aqui canta um pouquinho? Vou louco, vamos ver aí, vamos lá Aí, ó Assim mesmo, vai Tá louco, essa ficou boa Essa ficou boa mesmo Ficou Ficou Não vai vender mais, né? Não, não vai vender mais, não Acabei de comprar, não vai vender mais, não Vou trocar para o High Lux, não O cara paga uns 80 mil, vai É, nem que era, nem que era 50 mandaram Aí, tá vendo? Mas tá bom O importante é ficar firado, hein? Vai Tá jóia Falou, Paulão? Um abraço Com Deus tudo e bom, hein, cara Estamos juntos aí Estamos falando aí, Ricardo Valeu Todo mundo sabe que o Deus tem a cabeça Isso, tamo junto Vamos mostrar, os caras vão ficar doidos Ah, vai ficar doido Ah, vai ficar doido Leva mais dois aqui, ó É por dentro do vídeo isso aí, ó É dupla Ele é dupla face Não Falou, Paulão Com Deus Com Deus aí, cara Turbininha pequena, vai vendo Você é louco, Cachoeira Um abraço para a galera, hein Tudo e bom